E olá pessoal aqui é MiguelCraft e estou aqui em mais um vídeo de minecraft um dos infelizmente eu já fiz muita coisa aqui no minecraft como podem ver fiz isto aqui que é para me localizar melhor eu fiz aqui muita coisa já encontrei aqui a galinha não sei se já tinha mostrado no outro vídeo mas se não mostrei encontrei esta galinha bebe pus aqui um como é que se diz um ovo está a nevar com relâmpagos e tudo ok eu vou então já sei como é que se faz flechas ok flechas vamos ver vamos lá para baixo que vai ser mais fácil de fazer deixa eu ver eu tenho aqui não não tenho pólvora calem-se trevões calem-se não falem mais então é alguém não não como podem ver a minha plantação cresceu bastante bastante pessoal eu já vou apanhar estes trigos aqui e isso mas primeiro quero fazer flechas só tenho um flint ah ok preciso de sticks e penas pensava que tinha mais penas ah tenho aqui mais penas ovo tem que pôr lá em cima ok aleluia agora que eu já sei como é que se faz flechas aqui ok já está 24 flechas está bom está bom vamos pôr isto aqui dentro aqui isto fica comigo ali para dentro ali para dentro isto também vai aqui para dentro fica ali um espaço livre ok então vamos lá colher aqui isto aqui vamos ver não tem aqui nada isto isto aqui aqui um dois aqui aqui ok já está ui acho que eu não devia ter corrido ah ok aqui já aqui eu vou tirar tudo não há problema aqui ok vai não ok aqui também se tira tudo e depois eu vou ali abaixo apanhar o que sobrou ali em baixo ok então vamos lá apanhar acho que aqui não tem grandes coisas não saltos não ok não fez nada agora vamos para cá hum 13 trigos bastante não não porcaria ok fica aqui um ok isto vem para aqui estes aqui ficam para fazer ah coiso o ovo está aqui isto é não isto é que devia ter vindo para aqui ok vamos fazer folhas que depois eu também quero fazer bastantes livros e não ok já está 6 pães podemos levar pão é é levamos pão isto fica aqui o ovo tem que levar lá para fora agora preciso de uma enxada acho que tenho aqui enxada ok hum aqui vamos escavar isto e aqui ok já está tudo vamos então por aqui a enxada vem para aqui eu gosto de ter sempre o inventário bastante organizado então vamos lá para fora ver o que é que se pode fazer ah eu como estive aqui a jogar bastante what ah eu tinha eu consegui um esqueleto que tinha estava tudo de ouro ah eu agora não tenho capacete porque eu tinha um capacete de ouro hum como é que iremos dizer encantado sim encantado ok não vem para aqui o esqueleto não sais não saias ok ele vem para aqui vais levar quando vieres aqui já vais e toma 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 não não está muito forte o esqueleto e morre 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 não não eu não queria que tu fosses livre galinha não vai lá galinha não morras não galinha não a vida lá fora é muito má galinha não vás vai lá isso isso amiga vem para aqui segue-me tem aqui um pauzinho não gostas vai lá galinha então vais morrer não queres vir então ah já foste ok ah és amiga agora né népia ok deixe-me só aqui ligar o cronometro que ele desligou-se não sei porque ok está de novo ahn deixa ver cogumelos pode ser útil para fazer uma sopa mais porcos não preciso agora de porcos ahn uh ovos 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 ok preciso de bastante ahn ok mais um agora vamos voltar para casa ahn eu acho que me lembro onde é que é a minha casa eu acho que me lembro deixa ver aqui nope ai 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 como já um pão 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 é bom pão é bom ok ahn vamos aqui ah ok 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 aqui está bom está bom ahn aqui à frente ok ahn vamos ver se as galinhas nascem please por favor por favor por favor por favor por favor ok agora fecha a porta fecha a porta um eeeh galinha eeeh galinha deixe não não é nasceu não não sai não não ah desta vez não sais ah creeper ai todo escondido adeus 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 vai tem hora vai tem hora vai tem hora ok já está estamos a sete minutos e oito minutos sim para vocês deve estar nove de certeza deve estar nove uh flechas gosto bastante de flechas dá-me essa armadura eu quero essa armadura eu quero dá-me essa armadura eu quero armadura eu quero eu vou te matar para tirar armadura e não drop a armadura hum mas o esqueleto drop a armadura não me ataques não me ataques ok ah então vamos lá para casa esvaziar aqui um pouco o inventário acho que já posso fazer tente não isto vai para aqui para aqui para aqui ok não é por cima nada é acho que já posso fazer tente ou não creeper oh man oh god não esplo- NÃO creeper maldito ainda estás vivo por favor estás vivo NÃO porquê está sempre ali um creeper poças ah aqui também não tem muita eliminação pois é agora que eu estou reparando eu vou eliminar isto aqui um pouco mais porque está sempre a fazer spawn creepers aqui é melhor eu iluminar isto bastante está sempre zombis e creepers aqui desta vez agora não vai fazer mais spawn de zombis nem creepers ok vais aqui para dentro tu também isto não isto também vai vou precisar de pedra pois eu queria pedra mas isso isso vai ter que ficar para o próximo episódio deixem-me só ok vai ter que ficar para o próximo episódio porque este episódio termina por aqui espero que tenham gostado se gostaram cliquem no gostei se gostaram muito subscrevam se adoraram adicionar os favoritos deixem o vosso comentário que eu gosto bastante de ler os vossos comentários para saber como está a correr a série e até a pera e até a até a próxima